O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão, negou o pedido de Carlinhos Cachoeira para cumprir prisão domiciliar em Goiânia. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes. Boa noite, Rafael. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, com a decisão, o empresário permanece no Rio de Janeiro, onde cumpre prisão domiciliar em um hotel na zona sul da cidade, e não na residência dele em Goiânia. A defesa recorreu contra a decisão do Tribunal Regional Federal da segunda região, que determinou a permanência de Cachoeira no Rio de Janeiro. O ministro Francisco Falcão manteve a decisão do Tribunal Regional Federal. Agora, a defesa recorre ao Supremo Tribunal Federal. Carlinhos Cachoeira foi preso em junho pela Polícia Federal. Ele é réu em ação penal e acusado de lavagem de 370 milhões de reais, supostamente desviados de contratos de obras públicas realizadas pela construtora Delta. A decisão tomada pelo presidente do STJ também vale para outros réus do processo. Música Música Música